Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo aí pra gente e dessa vez eu resolvi falar para vocês, ainda na comparação Express Next, sobre a questão de rotas dinâmicas. Por exemplo, aqui nós temos a lista de todos os usuários, mas se eu passar por exemplo aqui o ID1, ele vai me retornar os dados do usuário de ID1. Como que a gente faria isso nos dois ambientes? E aí no caso seria essa rota aqui. No caso aqui teste do Next ou do Node, vamos fazer isso. Isso é o que a gente espera, mas como que isso vai acontecer aqui? Bom, aqui no Get, na verdade tem duas formas de fazer isso, eu poderia declarar uma rota com o ID aqui, que espera receber o ID, ou eu posso colocar aqui o ID como parâmetro adicional, opcional na verdade. E aí, aqui no meu processamento eu vou fazer o seguinte, se request.params.id eu vou fazer alguma coisa. se não, eu vou fazer outra coisa. No caso, ele vai testar o que aqui? Primeiro, ele vai testar se foi passado o parâmetro id, se ele é undefined ou não. Então, se eu não passar, ele vai dar undefined, e o que que eu quero que aconteça? Eu quero que ele retorne a lista de todos os usuários. Caso contrário, o que a gente vai fazer aqui? const.fetched.fetched.fetched.fetched data, que der do tipo Axios response vai fazer um OK, o await de Axios.get a nossa URL de base aqui de novo Só que aí que tá, dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui entre crases, por quê? Porque ao invés de passar o 1 aqui estático, eu quero fazer uma interpolação com o id que vai chegar aqui pela minha rota. Então o que que eu vou fazer aqui? const id, que vai ser uma string, é igual a request.params.id. E aí eu passo esse id aqui dentro, certo? E aí, const user, que aí agora é um usuário só, né? O user aqui, a gente pode até tipar, mas enfim, não é o foco. Então vai ser fetched.data.data, e aí a gente vai fazer aqui um response.status200.json, passando aqui o nosso user. Vamos ver se deu certo. Mudando aqui pro insomnia, ambiente aqui do node.js, isso aqui não pode funcionar, por quê? Porque falta ali o barra API. Na verdade eu preciso rodar a aplicação primeiro, ou não? Ela já tava rodando, deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Acho que ele reclamou, dos meus colchetes. Deixa eu tirar aqui só pro... Vamos ver, testar aqui de novo. Opa! E isso não funcionou, por quê? Porque falta aqui o barra API. E aí temos aqui o nosso usuário de id1. Se eu testar agora aqui sem passar nenhum id, ele reclama. Por quê? Porque aqui o id, ele tá como um parâmetro obrigatório. Eu jurava que parâmetro opcional era entre colchetes. colchetes. Mas não, enfim. Não tem problema, a gente corrige isso de que forma. Vou separar as rotas. colchetes.router.get, barra users. E aí pra agilizar um pouco pro vídeo não ficar muito longo, vou copiar esse aqui. aqui dentro. E aí a gente só faz os ajustes. Então, a gente vai ficar com esta parte aqui. E isso tudo aqui não precisa. E aqui vai ser o contrário. A gente vai ficar com esta parte toda aqui. E isso aqui não precisa. Opa! Calma aí galera que eu fiz bagunça aqui. Espera aí. Esse aqui até aqui sai. E agora sim. Vamos testar. Rota barra users. Beleza, tá funcionando. Users barra id. Também tá funcionando. Node.js. Agora como que a gente vai fazer isso no next. Aí que tá. Pra eu poder ter a rota, né? Dessa mesmo formato aqui, barra API, barra users, barra alguma coisa. Eu vou precisar criar uma pasta aqui dentro. E aí eu vou criar um arquivo aqui. Qual o nome desse arquivo? Aí que tá. Já que eu espero o parâmetro id, eu vou ter que colocar aqui entre colchetes id.ts. E aí o mesmo esquema. Export. Default. Como vai ser? A gente vai usar o Axios. Então, opa! Async. Request. Next API. Request. Response. Next API. A gente vai exportar esta funçãozinha aqui. O corpo dela vai ser a mesma coisa. Então, eu vou puxar daqui do users.id. Vou importar aqui o Axios response. No caso aqui eu tenho que importar também o Axios. Aham. Isso. E da onde que vai vir aqui o id? Nossa, por que esse ponto e vírgula aqui? const id, que também é uma string. Opa! String. Vai vir de request.query.id. Enfim, a gente deixa esse string ali e depois a gente vê o que é aquele erro. Pronto. Feito isto. Então, vamos testar agora aqui o insomnia. Mudar aqui para o ambiente do next. Se eu vier aqui, get all users. Funcionando direitinho. Users by id. Pronto. Também funcionando direitinho. Vou dar aqui para o 2. Perfeito? Não sei vocês, mas eu me incomodei um pouco com essa questão aqui. Users aqui fora e a pasta users com o id aqui dentro. Como que a gente poderia melhorar um pouco isso? Pelo menos do meu ponto de vista. Eu vou pegar esse users.ts, trazer aqui para dentro. E eu vou renomear esse arquivo para index.ts. Por quê? Porque a partir de agora, se eu fizer a requisição aqui para barra API, barra users, barra. O padrão, ele vai retornar o arquivo index.ts. Mas, se eu passar o id, aí ele vai retornar aqui, executar na verdade o id.ts. Vamos fazer o teste? Então, voltando aqui para o insomnia. Get all users. Funcionando. Get users by id. Também funcionando. E aí, no caso, eu gostei mais dessa estrutura. Por quê? Porque agora tudo relacionado à rota users está aqui dentro dessa pastinha. Todos aqui juntinhos. Beleza? Então, galera, é assim que a gente faz a questão da parte de rotas dinâmicas dos dois sistemas, nas duas tecnologias. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like no vídeo. Deixem comentários. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!